A Prece A Prece A Prece A Prece A Prece A Prece Boa noite a todos, que nos abençoe Jesus. A L. Kardec, na questão 159, do Livro dos Espíritos, pergunta qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração, diziam os Espíritos. Pela prece, podemos fazer três coisas, louvar, pedir e agradecer. O Espírito Maia Dolores, através de Chico Xavier, no livro que leva o nome da autora espiritual, escreveu um pequeno poeminha muito bonito, chamado A Lenda da Rosa. E todas as histórias do Maia Dolores são muito simples, mas muito profundos são os seus poemas. E começa a autora espiritual dizendo, dizem que quando a terra começara a ser habitação nas forças vivas, nas telas primitivas, tudo passava a ser agitação de festa. As cidades nasciam em singelas alquias da floresta. A beleza imperava, o verde resplendia. Toda a vegetação se espalhava e crescia, dando refúgio e proteção aos animais, do mais fraco ao mais forte. O progresso ganhava as marcas de alto porte. No campo, as plantas todas respiravam felizes, das folhagens do vento, a calma das raízes. Era um mundo de belos resplendores, adornado de flores com uma estranha exceção. Tão somente o espinheiro era triste sozinho. Uma espécie de monstro pelo caminho de quem ninguém se aproximava. Todo feito de contas aguçadas, que lembrava uma pinhagem da sua encorte, que anunciava um novo, e feridas de morte. De tanto a padecer desprezo e solidão, um dia, o espinheiro fitou o imenso azul e disse em oração. Senhor, que fiz de errado para ser espancado e escarnecido? Todos me evitam cautelosamente, como se não nevesse agremacido? Combatece-te, ó Pai, daquele noite eu trago. Terei culpa das garras que lhe deste? Aceites astros mil na noite celeste? Vestes a madrugada com mantilhas vermelhas? Das lãs, ovelhas, inteligência aos canos e implante com as aves? Esplendeste pelo chão a bondade das fontes, que eles fizem suaves? E na força universal com que desdobras a amplitude sem fim do horizonte? Em cujo místico esplendor falas de majestade, de paz, de amor. Não me abandono, diz Pai, às pedras do caminho. Se eu posso, não desejo oferecer somente espinhos. Aspiras, ter perfume, inspiração e cor, harmonia e beleza, para falar de Ti nas leis da natureza. Dizem que Deus ouviu a minha esperada prece. E, notando a humildade e a contrição de espineral, mandou que a noite o orvalho lhe trouxesse um prodígio mortal. Na seguinte manhã, logo após a alvorada, por entre as relações maravilhosas, o homem descobriu de alma encantada que Deus, para fazer-se Pai e companheiro, atendendo oração, puseram no espinheiro a pele das rosas. Como se... Achei que fosse parar no meio, porque esqueci logo do início. É uma história muito bonitinha, assim, nós pegarmos o momento da oração do espinheiro. E aí eu resolvi dividir com três. E eu consegui me identificar, pelo menos, em dois deles. Quando ele começa a fazer a prece, porque manhã dores pintam um cenário muito bonito. E lá, escondidinho, abandonado, está o tadinho do espinheiro. E como ele começa a fazer a oração? Coetadinho de mim. Senhor, o que fiz de errado para ser espancado e escarnecido? Todos me evitam cautelosamente, como se eu não deveria ser abernacido. Tadinho de mim. Olha só o que estão fazendo comigo. Ninguém presta atenção em mim. Eu estou abandonado. Estou sozinho no Senhor. E fala uma frase que, se alguém falar para mim, eu choro. Compadece-te, ó Pai, da penúria que trago. Olha a depressão do espinheiro. Olha o nível de dor que ele tem dele mesmo, mas não faz absolutamente nada para melhorar. Pelo contrário, quando ele sai desse estado de coitadinho de mim, o que ele faz? Ele foi a culpa de toda a sua infelicidade em Deus. Terei culpa das garras que me deste, que o Senhor me deu. Olha só, cem desastros mil na noite celeste, vestes a madrugada com mantidas vermelhas, das minhas ovelhas, inteligência aos cães e cães com as aves. E para mim? Nada. Eu fiquei imaginando sentado na janela, hoje não dá mais do que mora em um prédio, então, sobre a região marginal de tempo. Mas, na década de 50, olhando as pessoas passarem, olha, ganhei um carro novo. Olha, hoje em dia, celular do último modelo. Olha, troca de carro todo ano. Olha, conseguiu apartamento. Conseguiu emprego. Olha o que o Senhor está dando para todo mundo e para mim nada. O que nós estamos fazendo no momento da nossa oração? Não sabemos nem pedir ainda. Dizem que nós ganhamos a Mega Sena uma vez na vida. Então, vocês estão olhando para um ganhador da Mega Sena da Virada. Isso foi em 2016, 2015. Eu joguei na Mega da Virada e acertei a quadra da Mega da Virada. Aí eu pedi a Deus para acertar, junto com mais bilhões de brasileiros. Mas eu fui afortunado. Joguei com mais de 16 pessoas. Deu 72 reais para cada um. Então, vocês estão olhando para uma probabilidade maior das senhoras e dos senhores ganharam. Porque a chance que eu tinha, Deus atendeu. Foi da maneira que eu quis? Não, mas ganhei 72 reais. Então, já nem jogo mais nessa vida porque sei que não vão ser ganhado. Então, quanto tempo nós ficamos olhando as pessoas tendo conquistas? Ou demonstrando o quão bonita é a vida nas redes sociais? Mas quantos de nós sabemos o quanto aquela pessoa, aquele ser está se endividando para mostrar aquelas coisas? Acabamos de passar pela Black Five. Preço? Tudo pela metade do dobro é aqui no Brasil. Então, as pessoas ficaram tão liçadas para comprar, para comprar, que às vezes compram o que não precisam. Eu vi uma promoção de compra de celular em 21 vezes. Quando chegar na décima quinta, o aparelho não funciona mais porque a operadora já atualizou o aparelho, já está no time. Então, nós estamos vivendo num mundo de ter e o mostrar que ter é muito legal. Mas é aquelas pessoas que nós estamos observando que tem cada vez mais. Como nós vamos fazer para alcançar as pessoas que chegam de helicóptero em eventos? Chegam em carros que hoje já dividem praticamente sozinhos? Que custam talvez o que nós ganharíamos em 10 anos, 15 anos? Mas que podem parcelar em 60, 72, 30 meses, 30 anos? É isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Uma felicidade que o ladrão pode roubar. Mas quando o espinheiro para de observar, que ele cansa de observar tudo o que tem de bonito ao redor dele, o que ele faz? Ele finalmente se abre para Deus. E ele diz, não me abandones, pai, as pedras do caminho. Já mostra uma mudança de comportamento. Se eu posso, eu não desejo crescer somente espinhos. Ele olha para dentro. Ele sabe que ele pode fazer alguma coisa a mais. Inspira-se perfume. Inspiração e cor, harmonia e beleza. Eu quero participar da lei do festival da natureza. Então Deus finalmente olha. Porque sabe que o espinheiro fez aquela peça de maneira muito lente. E que ele realmente queria participar daquele momento da criação, daquele momento de beleza. Então ele põe isso primeiro, a primeira das rosas. Ele atende. Então Deus também atende as nossas orações. Não da maneira que nós desejamos. Mas da maneira que ele sabe que é correta para nós. O livro Boa Nova de Chico Xavier traz o lado bem humano dos apóstolos. E eu gosto muito desse livro porque eu identifico muito no Pedro. Porque ele tem cada dúvida que eu tenho comigo. Então eu gostaria de ler uma passagem. Para não errar. Só dá para decorar uma coisa para a palestra. Quando três filhos, um filho eu conseguiria decorar, mas com três, quando eu ligo o meu nome, já é uma raridade. Então o Pedro pergunta. Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Sim, Pedro. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto. E experimentam a necessidade de comungar o Deus. Acreditas, por acaso, que em todos os séculos de existência humana, recorreriam a uma porta silenciosa, inflexível, sem nenhum resultado que tivessem? Não tenha dúvidas. Todas as orações são atendidas. Mas observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Como devem sentir-se o pai Pedro, cujo filho só se ricorda dele para pedir? Então, passou o tempo e Pedro volta muito triste. Aqui eu me dediquei muito de ele. Então, Jesus pergunta. O que foi, Pedro? Eu não tenho alcançado os meus objetivos com as minhas preces, Senhor. E o que pedes? Aqui é muito. Aí eu vi, me enxerguei, eu vi, eu vi, eu vi a mim mesmo. Eu pedi que Deus atlante os caminhos com solução de certos problemas materiais. Eu ganhei na negação. R$ 72,00. Eu vou pagar a prestação do celular, que está lá em 21 vezes. Tem um filme. Muito legal em que a pessoa vira a Deus e ele cria um sistema de resposta para todas as orações com um símbolo. E vem o caos. Por quê? Porque ele simplesmente não tinha condição para ser Deus. Deus sabe aquilo que nós necessitamos. E nós temos que saber, pelo menos, como conversar com ele. É normal, num momento de angústia, nós pedirmos algumas coisas que, de alguma forma, talvez não seremos, não teremos a resposta que desejamos. Claro, isso foi um problema muito grande para a nossa existência, Deus pode interferir para o nosso favor, pedindo que alguém passe, faça uma doação para a casa de caridade, que doe caixas de leite, que apareçam doações anônimas. Isso é uma forma, mas pedir que o banco reduza a faixa do cheque especial de ouro para 1% a cada 10 anos, Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque nós perdemos a mão do que estamos fazendo com as posses que ele sim nos dá, através do dom que nós temos de trabalhar. Então, se nós estamos trabalhando, estamos ganhando o nosso dinheiro e o que estamos fazendo com isso que estamos ganhando. Então, saber conversar com Deus, saber pedir e quando chegar o momento do desespero, a palavra do Deus fez besteira. O que eu faço agora? Ah, respirar. E não falar assim, ou que eu ganhar com a mega-sena, senão pode acontecer o que vai acontecer comigo. Mas a maneira certa, Senhor, ajude-me a ter paciência, resignação e uma maneira de eu reconhecer o meu erro. E agora, recomeçar. Quantos programas lindos nós não vemos na televisão, de pessoas que ajudam você com a sua dívida, dívida de uma pessoa que tinha 23 anos, de 529 reais, porque gostava de comprar, 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 comprar aplicativos de comida, aplicativos disso, aplicativos daquilo. O mundo consumista está consumindo a nossa existência. E quando nós nos damos conta disso, já é tarde demais. Observemos os outros e esquecemos do real significado da nossa atual encarnação, que é vencer as dificuldades que nós plantamos na nossa vida agora, nas existências passadas. Na parábola, na primeira palavra que Jesus conta, o Senhor de Estrelas, onde ele joga a semente. Uma das sementes que são abafadas pelos espinhos, os espinhos são as dificuldades do nosso tempo. E o nosso tempo nunca esteve tão materialista como antes. Mas nós também nunca tivemos tanta informação a respeito da vida espiritual que nós temos agora. Qual caminho nós estamos escolhendo? Cada vez que nós tomamos uma decisão, um destino é traçado. Nós temos no nosso cérebro a amígdala praticada. Ela é responsável por muitas atitudes que nós tomamos na nossa vida e depois nos arrependemos. Quando nós vemos uma informação, ela é enviada essa informação na amígdala cutical, aí ela dispara para o lado emocional ou para o lado racional. Torcemos para que a informação vá para o lado racional, porque nós conseguiremos refletir aquilo. Porque se for para o lado emocional, nós sofremos um sequestro emocional, diz Daniel Gómez. E no sequestro emocional, nós muitas vezes não nos lembramos de ter falado tais frases no momento de exaltação, de briga, de discussão com uma pessoa. Chega até o ponto de pessoas matarem outra e não se recordarem que o fizeram. Ah, eu fiquei cego de raiva. E finalmente fica cego, fica surdo, tem amnésia. Porque o nosso lado emocional toma conta por completo do nosso lado racional. Então, a oração diária faculta-nos a oportunidade de agir nesses momentos de explosão emocional. Faculta-nos a chance de poder agir racionalmente. E foi nesse instante, em que Jesus começou a direcionar os apóstolos da maneira correta de orar, que o filho de Alfeu perguntou, Senhor, ensina-nos a orar? E narra Humberto de Campos que naquele instante a natureza silenciou. Os apóstolos acalmaram-se e Jesus oferiu Pai Nosso, que estás nos céus. O Pai Nosso, ele tem uma invocação e cinco petições, e nenhum agradecimento. Mas os Espíritos disseram que a oração é louvada, perdida e agradecida. Então, quer dizer que Jesus foi engrado a não agradecer o Pai Nosso, de maneira nenhuma, por agradecimento pessoal. Cada um tem que agradecer a Deus de sua maneira. Ele já nos deu a faca e o queijo. Ninguém ia esperar que ele pegasse um garfo e colocasse na nossa boca também. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, fui pensando em torno do Pai Nosso. Eu resolvi trazer o tema de novo, da noite. Porque existe uma maneira de nós não nos deixarmos contaminar pelas manias do mundo atual. Que nós focarmos em Deus, focarmos em nós. Se eu pedir por um instante para todos aqui, pensem em uma pessoa que está necessitando de algo. Pensem em uma pessoa que você queira dirigir uma oração. Pensem nesse instante. O nome dessa pessoa. Quem pensou, por favor, levante a mão. Quem pensou num fariado, levante a mão. Quem pensou em um amigo necessitado. Quem pensou em si mesmo. Ninguém. Então, quer dizer que nós não somos pacíveis de pedir por nós mesmos. Que nós queremos arrumar a casa física no lar que nós moramos, mas a nossa casa, que o nosso corpo está em completo desarranjo. Então, nós precisamos pedir por nós. Isso não é orgulho. Fazer igual fez o espinheiro é errado. Compadece-te ao pai da pena me gritar? Teria culpa das garras que me deste? Seria a mesma coisa que dizer por que que você me fez estudar rádio e televisão no meu caso e não medicina? Por quê? Foi você quem me deu o dom de ser médico? Não. São caminhos que nós escolhemos. Estamos aqui muitas pessoas. E ninguém derrotou a uma hora de pedir por si mesmo. Faça um exercício na noite de hoje. Peça por vocês. Peça ou peça dinheiro. Não peça atenção a ter aves. Há alguns meses atrás, que eu passei por um momento muito delicado na minha existência, nos meses de junho, julho e agosto. No qual eu perdi completamente a mão emocional da minha vida. Então, eu fui buscar ajuda. E o psicólogo, Barra Poucos, Barra Amigo Peito, Barra Salvador da Pátria, ele me fez uma única pergunta. O que é que você gosta? Eu não sabia a razão. Porque eu tenho três filhos. Na idade máxima da maturidade, cinco filhos e um ano. Trabalho. Tenho duas escolas, 60 funcionários. Tinha esposa. Estava com problema da minha avó, que, se Deus quiser, chegar aos 90 anos agora, dia 20. Mas, se não for a vontade de Deus, cabe a nós, a mim, aceitar e compreender. Uma existência muito longa. Mas, e eu? Por que que eu me abandonei? Pelo caminho. Então, eu fiz um trabalho todo de autoconhecimento. E, para mim, foi uma descoberta, das coisas que eu gostava. Porque eu queria muito tocar violão e gritar, mas eu fazia aquilo como uma fuga para ter um momento de paz. Não era o que eu gostava. O que eu gostava era de abrir um link e isso. Não faço mais. Sentava em frente à televisão, depois as crianças dormirem, e ficava com o cérebro movendo, assistindo séries na Netflix. E se alguém me perguntava, não sei o que eu assistia. Abandonei as minhas orações, que não são diárias, porque todo mundo fala, tem que fazer uma som diária. Eu ainda não cheguei nesse estágio. Não quero situar uma coisa de câmbio, da boca por fora. Então, eu comecei a enxergar o que eu gosto. O que eu gosto de comentar? E então, eu lhe propôs um exercício. Estávamos em um grupo, e tínhamos que olhar um no olho do outro, para não ver horrível. A essa distância, eu olho no olho de todo mundo. Mas, tete a tete, eu sei primeiro aqui. Para nunca. Porque eu fico muito constrangido. Em determinado momento, uma das pessoas olhou no meu olho, e ela disse, nossa, você tem os olhos da cor do meu. Eu não sabia qual era a cor do meu. É marrom? É castanho? É preto? Eu não sabia. E então, fizemos uma atividade, que eu sabia qual seria o final, e a pessoa que você mais ama, você vai receber uma foto dela agora. E eu peguei no espelho, tirei o envelope, era um espelho, e eu me vi. Pela primeira vez, eu disse, você merece ter uma vida. Você merece cuidar de você. O seu lado emocional, o seu lado material. Emmanuel diz que nós não nascemos para a inércia, no livro pensamento, o que é capítulo 3. Nós nascemos para nos movimentarmos. E então, eu precisava me movimentar, para o meu favor, porque eu parei de cuidar do meu corpo. o meu corpo e o meu templo nessa encarnação. Como eu quero chegar, curtir a vida dos meus férios filhos e um monte de sobrinho, se eu não me cuido agora? Se eu não me conecto a Deus nos momentos de dificuldade, como eu iria agir? E ele disse, quando o avião faz muita força, é quando ele mais, quando ele está no chão, tem que decolar. no momento que ele mais faz força, quando ele está no chão, ele não precisa mais fazer tanta força. Ele falou, quando o seu avião estiver recolando, tudo vai girar contra você, para que você não levante voo. E eu fui realmente atropelado nas semanas seguintes. Mas graças a essa metáfora, eu falei, são aqueles que não querem que eu prometo. Então, eu iria levantar o meu voo e eu consegui. Então, finalmente, o avião acalmou e eu pude olhar todas as situações que estavam me desesperando de uma outra maneira, para que eu pudesse ajudar as outras pessoas ao meu redor, mas antes eu precisei socorrer a mim mesmo. Então, eu recorri ao Pai Nosso. Uma vez eu estava quieto, em um dos caros momentos de silêncio na minha casa. As crianças estavam no rio, a esposa do bem. Então, eu falei, com a irmãs. Nessa frase, Jesus coloca a humanidade em terra como irmão e irmãos. Ninguém é diferente de ninguém que estás no céu. Então, ele está num ponto mais alto, ele enxerga toda a obra da criação e ele é tão perfeito que ele criou as leis naturais da vida que estão no rio dos Espíritos. Estão no rio dos Espíritos. E cada consciência vai se julgando. Ele não julga ninguém, ele não encampa ninguém. Ele está lá somente para nos ajudar e orquestrar. Santificado seja o teu nome. Por que santificar o nome de Deus? Eu achei o meu exemplo. Há 4,6 milhões de anos atrás, não existia terra. Existia um aglomerado de massa que estava se juntando devido às forças da gravidade e formaram um mundo agora imensa e incandescente sem atmosfera que não podia receber nenhum tipo de vida. E eu fico me imaginando sentado na arquibancada falando muito bem, Deus, e agora? Como é que você vai dar um lugar para morar? Porque é assim que nós cantamos Deus. Nós duvidamos, não confiamos. Então, Deus apresenta esse aqui é Jesus e Ele trabalhará junto comigo. mas lá do espaço que nós não conhecemos além da nossa Via Láctea estava vindo na direção do nosso planeta ainda e incandescente um planeta quase que do mesmo tamanho do nosso chamado Teia. E Teia tinha algo que nós necessitávamos que era um núcleo de ferro porque para nós termos atmosfera precisaríamos ter um núcleo de ferro. Então, a Teia vem choca-se com a Teia de tal maneira que o seu núcleo foi absorvido pela Terra. E aí, a Terra começou a girar, girar, girar e exferiu muitas massas incandescentes que se juntavam e formaram um planetinho muito pequenininho e começou a orbitar a Terra. Então, nós temos aí a formação da Lua e a formação do nosso planeta com uma atmosfera que conhecemos hoje. Mais impressionante é que os cientistas fizeram uma simulação desse acontecimento e havia apenas uma única maneira de Teia chocar-se com a Terra sem que os dones explodissem. Então, isso para mim foi o suficiente para mostrar como um Deus é perfeito e por isso é interessante ficar o seu nome. Sem olhar para o nascimento das minhas filhas, do meu filho, na primeira eu estava tão nervoso que eu não conseguia falar. Eu falava com a sternia, eu vi um pouco de sapatinho implantado no ciclo cirúrgico, eu rasguei três e segurava, tremia e fui pegar o bebê e peguei aqui com a mão assim. A enfermeira não é assim, mas o ideal é assim. E a senhora, o segundo nasceu e eu, a primeira não quis ver a barriga até vou desmaiar, a segunda veio despionada porque eu não queria perder, o terceiro estava assentado. É... e eu falei, eu vou ter um pouco d'água porque está muito quinto em filmeiro, você vai desmaiar, porque agora todos os pais estão desmaiando na barriga lente. Ai, meu Deus, você vai desmaiar? Não, eu estou com zelo. Não, não, você vai desmaiar. Calma, vem aqui. Eu falei, moça, eu tenho um terceiro filho. Eu vou esperar até o médico fazer a maquiagem para eu sair nessa sala. Não dá, três filhos, é muita expiação. Eu fiz um adeus para Deus, o Evangelho vai, Pai Nosso que está iniciar o santificado, desce da mesa que seja o nosso nome. Hoje em dia, eu dei uma tomada. É o caos, mas no meio desse caos eu consegui entender qual é a minha função. Porque enquanto eu me desequilibrei nos meses já citados, a minha filha mais velha desequilibrou-se da mesma maneira. Foi a psicóloga, mas conforme eu comecei a buscar um tratamento e uma ajuda para mim, ela automaticamente começou a modificar o seu comportamento. Então, que espelho nós estamos sendo para as pessoas que estão ao nosso redor? Hoje, ela faz as manhas de uma criança normal que é aceitável. Como pai, é aceitável. Às vezes, como pai, eu sei que exagero um pouco, né? Mas, temos os moldes para educar, a gente não pode mais pegar a vaininas, não pegar o daureio, se não é preso, tem muito, mas ainda o papai não está chegando, nem a carvão que não obedece, não é mesmo? Então, nós vamos assim um pouquinho espelho daqui, um pouquinho materialista ali, a gente vai conseguir nos seguir em frente. Venha a nós o teu reino. Que reino é isso? Por que nós não conseguimos ir ao reino do Pai ou instaurar o reino do Pai na Terra? Porque ainda estamos olhando para o próprio umbigo, mas não para nos melhorar, mas sim para querer ter, ter cada vez mais, ter poder, ter dinheiro, ter fã, ter isso, isso, porque quando toda literatura espírita confiável, obviamente, nos traz completamente o contrato. Seja feita a tua vontade. Agora eu quero ver quem fala essa frase confiante, quem tenta barganhar com Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Minha voz está no hospital, na UTI e no leito tal, e ela está mais ou menos, você que tem mais ou menos, 30 leitos, mas está num jeitinho. O senhor pode, o senhor pode fazer isso. Eu me recordo que o meu irmão teve uma convulsão e ele foi anóxia por 11 minutos, sem separar nenhum. Foi em auge da GBA quando ela veio pela primeira vez, segundo ano, em 2008. Isso em Santo André e eu trabalhava em Interlagos. Então, eu tive que pegar um táxi, depois pegar uma caloma, pegar até chegar no hospital. E quando cheguei no hospital, eu descobri que o nome do hospital é que a mãe de uma mulher era diretora. Aí a gente se utiliza de todas as influências que nós temos. Comecei a ligar porque ele precisava para o UTI, precisava para o UTI e lá, e falando, falando, e uma senhora segurando o meu braço para o meu lado. Moço, se acalma, o senhor não é o único que está na mente aqui. Mas aquilo foi uma facada no meu coração e percebi. Se eu confiasse em Deus, eu não precisaria ter me desesperado da maneira como eu me desesperei. Então, eu me senti muito do lado. E pela primeira vez, meu irmão foi ao UTI. Eu entrei e aí eu pude ver o estado das pessoas que estavam lá. E eu fiquei muito. Eu me recordo que ele estava bem, já estava tendido. Foi uma convulsão realmente muito forte. Mas eu me deixei desesperado porque eu não conseguia me arrumar. Então, eu entrei no elevador pela primeira vez eu vi uma voz. Aquela mulher que você desesperou. O nome da filha e tal e ela estava num problema no estômago. Não é o que a mãe imagina. Então, você chega e fala. Então, eu cheguei e pedi desculpas a mulher. Falei o nome da sua filha. A sua filha que decodei o nome. Ela, como você a conhece, eu me senti muito afigado. Eu também não confiei naquele momento na voz. Falei que ela estava com problema gásico. É isso, 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 eu sou espírita. e eu gostaria de pedir desculpa porque eu errei em você com a maior missão da minha vida. Como eu vou querer ajudar as pessoas ao meu redor se eu me deixo desesperar pelo menos perto dos outros? Enquanto os apóstolos estavam completamente desesperados, Jesus estava calmo, olhando aqui. E quando estava num momento derradeiro de abandonar o corpo, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele estava bem consigo mesmo e pediu por toda a humanidade. Então vamos matar o egoísmo dentro de nós, Senhor. Eu desejo isso. Mas o que sei eu? Como o Senhor nos conhece melhor do que ninguém, por favor, que seja feita a sua vontade. e se eu não souber concordar com a sua vontade, dê-me a serenidade para aceitar. Aos poucos, confiando em Deus. Ah, porque tal, eu não sou resistente à dor igual a outra pessoa. Ninguém sabe o peso da luz do outro. Até que é legal. Mas se nós não pedimos a ajuda de Jesus, ele vai achar que está tudo bem. o próprio Cristo recebeu a ajuda do ser eu, porque nós também não podemos pedir a ajuda para carregar nossa cruz. Faço mudagem e dizer que não, não preciso, não precisamos. Eu preciso vir ao centro e tomar um passe. Não, eu só quero dar passe a todo mundo porque nós vamos parar um pouquinho melhor dentro de nós. Não somos muito especiais para nós mesmos. Assim na terra como no céu, saber aceitar a vontade de Deus vivo ou vivo. Porque morto, nós que estamos aqui sabemos que a morte não existe. Então, saber aceitar a vontade do Pai no plano dos encarnados e no plano dos desencarnados. Quando, quem é que está em libertação? O Né Luiz. Eu vou dar um spoilerzinho. muito. Eu vou deixar vocês curiosos que é melhor para vocês serem. Chega um momento em que o livro fica tão tenso que um personagem para e começa a orar. Meu Pai do céu, não é hora de orar agora. Vamos levantar, vamos fazer brilhar a luz e espantar todo mundo. Não é isso que a gente quer? Está vendo a cavalaria do umbral? Vamos levantar os escudos de luz aquele monte de material que o ponto espiritual tem. e aí a pessoa está quieta, fazendo oração que é uma agonia tão grande que vocês vão descobrir o porquê quando lerem o livro. E eu duvido que vocês não fiquem agoniados também. Mas tem um outro livro da Ivone Damaral Pereira, das Roragens do Pecado, que um católico mata uma família de protestantes e sobre uma menina viva. e eu rezei, olha só, que loucura, por um personagem que matou todo mundo a morrer. Ele já estava morto há 500 anos, pelo menos. E eu falei, meu Deus, mas nunca subestima uma mulher com os erros. Quando chegou no fim do livro, eu olhei no trem, eu me recordo que eu parei e fiz uma prece pelo Espírito que morreu na história e que eu havia matado no começo da história. Eu falei, que loucura. Mas é isso que acontece diariamente. Muitos políticos nós nos matamos com o nosso pensamento. Então eu vou dar uma imagem, já estamos chegando no fim, para a gente poder viver melhor. Cada político que aparece no jornal roubando dá um lugar a menos no umbral. Imagina-nos um umbral na panela. Cada político que roca, cai nessa panela, a panela vai ficando mais cheia, quando a gente desencarnar, a gente não vai batando. na proposta. Isso é um pouquinho mais pacífico. Então o problema é deles. Eles que irão responder. Os Espíritas criaram uma expressão muito legal que é o planeta chupão. Vai passar pela Terra e vai levar todo mundo que não conseguiu se manter aqui pelas viações fluídicas e energéticas. Eles que vão para o planeta chupão. Mas por que nós estamos nos preocupando? E nós? Será que nós estamos contribuindo o suficiente para não ir junto com eles? vejam o caos um ex-presidente que foi preso, um que sofreu impeachment, um que pode escolher música no Fantástico pela quantidade de crimes que cometeu e o outro que fala em nome de Deus com um símbolo de arma? grande, Deus do que Façamos a nossa parte. Não vamos deixar isso entrar em nossa casa. Sejamos bons exemplos dentro de nosso bar, dentro do nosso trabalho, como que nós pedimos o bem de Deus na Terra se nós não contribuímos com isso? Págenas no Facebook notícia boa todo dia que existe, só notícia boa é ótimo tem o Instagram também tem páginas que são tão notícia boa 24 horas por dia e tem a rádio da boa notícia também que nós podemos ouvir, são cada coisa que acontece no mundo e a gente não sabe vamos parar de procurar óbvio e vamos buscar o que nós desejamos realmente que são coisas boas e venho com o nosso de cada dia nos dai hoje o pão que sustenta o corpo claro o pão mas o pão espiritual aquele que nós iremos nutrir a nossa alma e caminhar com a nossa própria encarnação eu contei os episódios do livro do André Luiz de Libertação e de Vão da Mora Pereira porque eu envolvo muito com a leitura, imagina matar alguém duas vezes matar uma vez e pedir desculpa porque desejou a morte dele que loucura mas são os livros bonos que fazem isso conosco que fazem a gente pensar vocês repararam que ninguém sabe como os espíritos são criados está no livro dos espíritos somos criados simples e ignorantes mas como eu descobri? no livro Nosso Lar nós temos um livro se eu não me engano o espírito Lisas diz que naquele momento ele vai sair porque vai encontrar com a sua namorada um espírito uma espírita mas tem um homem o fazia um espiritinho com 12 anos eu cheguei a essa conclusão ninguém vai me perguntar o livro Tomás eu já sei que eu não sei o viado então com 12 anos eu vi esse livro olha que informação magnífica embora não fosse absolutamente nada daquilo que eu estava pensando mas como Chico Xavier descontinuou o mundo espiritual para nós e abriu caminho para que eu pudesse ver Dona Ivone da Mora Pereira com um livro Memórias de Suicídio nesta casa eu fiz uma palestra sobre suicídio quando eu terminei um jovem me ia procurar eu falo jovem porque eu tenho 36 ele devia ter bem menos do que eu posso referir a ele como jovem ele falou uma pessoa que eu conheço com um homem do suicídio e eu procurei uma casa espírita e eles disseram não olhe para ela porque quanto mais você olhar mais você vai chamar para perto de você o que é que isso pudesse que nós estamos vivendo quem diria que um ato de amor pode gerar um ato de dor um ato de amor só pode gerar um resultado de amor e o livro Memórias de Suicida ele traz o suicídio à vida eles necessitam de nossas orações dos nossos pensamentos eles também não estão abandonados Deus não nos abandonou e eles são tão importantes que Jesus pediu a Maria de Nazaré que fosse a rainha dos anjos dos suicidas no plano espiritual ou então que o pão espiritual possa nutrir a nossa alma que nós possamos auxiliar aqueles que estão ao nosso redor mas que possa nutrir a nós novamente e perdoa as nossas ofensas na medida em que perdoamos os que nos ofendem como eu posso olhar para Deus e falar me perdoa se eu não perdoa a pessoa que me ofende então nós vemos aqui não vamos ajoelhar no pé das pessoas que fazem a gente sofrer muito difícil mas eu proponho um outro exercício para encerrarmos alguém me machucou então quando eu for fazer uma prece eu vou pensar naquela pessoa no começo pode ser que a gente tenha um desgaste emocional uma lévita que cardíaca mas fazendo isso diariamente acostumando com o nome dessa pessoa na nossa rotina nós vamos deixar de desejar o mal nós vamos deixar de pensar nela como um pouco e nos vamos habituar tão presente na nossa vida que nós vamos começar a gerar um pensamento bom para ela é tudo um exercício não peço a todos aqui que já cheguem perdoando é muito difícil mas vamos fazer esse exercício porque é nós conosco mesmo na nossa cama não tem ninguém vendo ninguém então vamos começar a trabalhar o nome das pessoas que nos interessem porque vem Jesus e diz não nos deixes cair em alimentação nos nossos vícios nas nossas dificuldades nas fraquezas que nós temos mas livrai-nos do mal de praticarmos o mal se alguém faz o mal contra nós o problema é da pessoa o importante é nós não desejarmos o mal fazer esse exercício da oração seja de manhã seja noite no melhor horário que a provém o importante é que nós possamos vibrar por aquelas pessoas na maneira das nossas forças e se nós não conseguimos façamos o exercício para não pensar o mal daquela pessoa como fez isso com o Diego nos lembrar em nenhum momento ele olhou para ele no exato momento que ele olhou e falou eu posso muito mais eu sei que todos aqui podem muito mais que é muito bonito olhar a trajetória dos luminários da humanidade ver quantas pessoas eles ajudaram e a renúncia que eles tiveram mas nós estamos renunciando a pessoa errada a nós mesmos a nossa vida a nossa saúde física a nossa saúde moral e espiritual temos o dever como espíritas e conhecedores da lei de amparar o próximo sim mas nós temos o dever em primeiro lugar de cuidar de nós mesmos para termos força e resiliência para que quando formos estender a mão ao próximo não nos deixar que o próximo nos arraste para baixo porque o Senhor não vai adiantar não então na noite de hoje lembrem-se de vocês vocês podem muito mais vocês podem ser felizes vocês podem pedir ajuda para as dores e para as angústias de vocês não é necessário virar para o marido para a mulher para o filho se existe a vergonha ou a ganhamento mas nós não estamos sozinhos temos pelo menos o nosso guia espiritual e Jesus ao nosso lado vamos abrir o nosso coração e dizer eu necessito de ajuda Senhor compara-me compara-me hoje para que eu possa servir a minha porque eu realmente preciso de ajuda para levantar minha cruz e seguir em frente todos nós podemos por favor eu peço o fundo do meu coração não esqueçam de vocês uma solução muito importante na existência de vocês muito obrigado Senhor Jesus mais uma vez te buscamos mestre amigo rogando-te que contenhamos a responsabilidade e a consciência de quantos somos beneficiados através dos compromissos que trazemos Senhor dai-nos acima de tudo a lucidez para respeitarmos alimentarmos sabiamente o caminho onde sejamos seja ele a família o trabalho através da instrução do conhecimento e do respeito ao próximo te agradecemos mestre também acima de tudo o conhecimento através da doutrina espírita para que a responsabilidade em nossa vida nos dê também o amor distribuído ao nosso próximo com aquela sinceridade e responsabilidade do dever cumprir ser conosco Senhor hoje agora e sempre amém 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 Obrigado.